Compre em meio dos seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição A Playstation 3, a minha dúvida é se ela funciona no Playstation 4 Eu não sei, a gente vai testar juntas, se tá no modo fantasma E já vai começar, mas eu não vou fazer você perder seu tempo Então eu vou fazer um cortezinho rápido, ok? Ok, voltamos! Sejam muito bem-vindos, hoje é dia de ganhar Hoje é dia de ganhar, eu tô sentindo, ó Peguei o Ent, nos últimos vídeos eu treinei de T20 Então vamos ver se o Ent hoje vai trabalhar Já caiu bomba, vocês viram que o Ent é um carro deus Porque a bomba caiu, né? Blum, jogou ele pro lado, ele se ajeitou Falou, não, povo, ficar torto Bora, milhão, é 3x2, vamos partir, jovens O galera tá aqui atrás de mim, é milhão Mas eu sou mais rápido, ou não Não sei, eu tô de Ent, normalmente quem tiver de Osiris Provavelmente vai me passar, e os Entornos também Mas a gente tá muito bem, jovens Fizemos a primeira curva com muito caprecho Caralho, eu tô com um pouquinho de medo Do que vai acontecer Hum, bosta, entrei tortíssimo Entrei tortíssimo Calma, mas quem ainda dá chance? Eu tomei um totote de algo ali De um fantasma Beleza, conseguimos caprichar, mano Aqui a parada é velocidade, velho Ai, bosta É pra continuar? É pra continuar Foque Fiquei na dúvida se era pra virar ou não O brother ali tombadão, velho Caralho, tá muito louco Tá muito louco porque a galera tá se matando aqui, velho Oh my Não Boa, consegui alinhar Ok, deixou um pedaço do carro ali pra trás? Foda-se Era peso desnecessário Vamos deixar o carro mais leve Foque, eu vou no All Ride Para a bunda Eu meti o All Ride desnecessário ali, mano Que lindo que foi isso, caralho Já valeu a corrida, hein Já valeu a corrida Uou Conseguimos sair Cortamos pela gravinha Caralho, a corrida tá Milhão, jovens Zancudo aqui Carregando a corrida cabulhosa É a Z-Land essa corrida Caralho, é só isso Ela é só Ela é só Ai, foque Consegui Beleza Deu certo ainda Caralho, não tem o All Ride Tem nada Ela é só corridona mesmo Loucura assim Cê é louco, zão Aqui, ó Eita, porra Calma, ó Aqui tem que ir devagarzinho Aqui, ó Não adianta ir muito rápido Olha essa paradinha aqui Não é que eu vou perder o controle Ah Caraca Foi muito quase Tá, eu preciso ir devagar Não pode ir com tudo Senão fica bem mais difícil Mas também não pode ir tão devagar Quanto eu fui, né Tipo assim Não pode ir Turbo máximo Ah, puta que pariu Sério Eu entrei certinho Caralho, o Gamer Patife Mandou uma mensagem Fica a dica Tem um fake meu O Gamer Patife Mandou pra mim E aí, Patife Tem um fake meu Pela internet Pra essa PSN do mundo Aí, viu, amigos Também cuidado Ai, ai Bosta Puta que pariu Era pra ser fácil Eu tava indo tão bem Ah Que ódio Vamos lá Esses aqui tinham Pra deixar vocês surdos mesmo Ah, porra Sério, Patofi Caralho Eu tô fazendo a mesma coisa toda hora Eu tô perdendo o controle do carro E tá deslizando de lateralzinha Que merda, viu Não era pra ser difícil isso aqui Eu tô sendo burrão Ah, vai tomar no meu cu Eu sou retardado, velho Eu tenho problema na cabeça Só pode O bagulho é mó fácil, velho Porra Pelo menos eu travei sozinho aqui O Rickzão também Que é outro travou aí É problema de quem tem problema na cabeça Quem é idiota Não consegue fazer isso Nossa, que agressão desnecessária Né, Rickzão Você vê que você virou meu alvo, velho Eu te ataco por nada Assim, né O maluco tá de boa Eu só ofendo ele Troco de nada Eu tô jogando contra eu mesmo aqui O meu faker O gamer patife tá aqui junto comigo Ah, vai tomar no meu cu Não é possível, mano Qual que é o meu problema, parceiro? Eu travei no bagulho, mó fácil Caraca Ô, eu sou um lixo, meu Rickzão Eu ofendi o Rickzão Ele não tá me ouvindo Eu ofendi ele de graça Ele só ia saber na hora do vídeo Aí ele me ofendeu Ele me ofendeu de graça É assim que a gente trabalha, jovens É na base da ofensa desnecessária Ah, mas eu travei, velho Caralho, fazia tempo que eu não me fudia tanto Assim, numa pista Desnecessariamente, sabe Agora foi, ó Porra São quantas voltas aqui? Eu não sei Sei que eu me fudi Essa é a... Eita, pô São duas ainda, jovens Eita, beleza Eu fiz uma cagadinha Vocês perceberam, né Tá Deixa eu tirar o mapa aqui Tá me atrapalhando A gente conseguiu acertar Pelo menos dois saltinhos seguidos Mas honestamente Eu não creio que é o suficiente, não Eu acho que é Eu acho que eu tomei NC nessa aqui Só porque eu travei naquela rampa tosca ali Torcei pra galera na segunda volta Travar também, né Quanto mais voltas Mais chance de tomar NC E também mais chance da galera também se fuder, né Então a gente fica na torcida aí Ganhar eu não vou mais Mas talvez eu consiga Porque a galera ainda tá disputando A pista não é assim tão longa pra galera ainda tá na disputa, entendeu Acho que o pessoal travou Caralho, eu queria fazer esse bagulho aqui no All Ride Será que eu consigo fazer tudo isso aqui no All Ride? Ah, não vai dar não Porque tem umas curvas pra dentro, né Eu pensei em me jogar no All Ride externo Talvez desce Eu tô sozinho, tô isolado Quem travou lá comigo não conseguiu passar Ah, ó, o Vinícius terminou Agora vai começar a terminar a galera em sequência Bosta, acho que eu vou ter uma chance de fazer o bagulho lá E eu não vou conseguir Porque eu não consegui até agora nem tentando várias vezes Imagina eu fazendo de Frist Sob pressão ainda E esse aqui vai ser o All Ride Esse daí é que foda Ó, 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 ó O All Ride é desnecessário, jovens Porra, quando eu não preciso fazer o All Ride eu faço Quando eu preciso eu não faço, né Beleza, terminou o segundo colocado A galera deu uma trava-dex lá Isso é bom pra mim Isso é bem bom pra mim Talvez exista esperança ainda Existe amor no GTA, jovens Se eu sei pra galera tá travada ali Puta que pariu Ah, meu coração Tem que fazer esse saltinho Beleza Uou Ok Pegamos mais esse aqui Continuamos na pista É agora, jovens Eu acho Ai, meu coração Terminou o terceiro É só não errar, velho É só não ser tonto Vamos lá, Patif Sem ser babaca Ó, o jesuado vai me esperar Que lindo, o jesuado Muito obrigado Muito obrigado São lindo O Rikizão te ama Eu também te amo, Rikizão Seu otário Ah, velho Vai se ferrar Sério, na moral Eu sou muito burro Eu mereço me ferrar mesmo Mas essa é a realidade, jovens Mas não é tão difícil É só acertar o toque aqui, né Aê, puta que pariu Acelera, porra Consegui bem agora Agora eu consegui me livrar Tô em décimo primeiro ainda Ó, a galera tá toda parada me esperando Ô, fudeu Terminou o sétimo Ai, minha nossa Calma, ajeito o carro aqui Ih, cuzão Não é possível que eu vou fazer o wallride difícil E vou tomar o NC Ih, vou tomar o NC Não 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 consigo Eu só consigo Eu só consigo fazer tudo isso aqui Que falta Nãããããããããããão Fudeu Fudeu Fudeu, jovens Ah, mano Tava muito tempo Sem tomar o NC Na moral Na moral Sete segundos Ai, caralho Será que já dá? Dá não Ah, por um checkpoint Não Fazia muito tempo que eu não tomava NC, jovens, mas é o seguinte Se você gostou do vídeo Avalie, não dá pra permanecer Ah, eu travei naquela ferra Me compensa, vai, tacando joinha Pra eu ficar feliz, muito obrigado, ter assistido Beijo, papo, até a próxima, valeu